Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Jesus. Acordei hoje de manhã num pensamento muito forte, a questão de ódio. Eu estava perturbado dentro de mim pensando na situação do mundo atual. Na minha experiência humana, eu nunca tenho visto uma fase da história humana, a minha história aqui no mundo pelo menos, onde o ódio está crescendo de uma forma tão rápida. Nunca tenho visto a humanidade tão dividida e pessoas tão assim prontas a odiar. E talvez eu esteja pensando nisso porque os meus, dois dos nossos 11 netos estão aqui em casa com a gente durante esse mês de julho. E essa semana vão viajar de volta para casa nos Estados Unidos. E eu sei que a minha geração foi uma geração abençoada com muita paz, especialmente nos Estados Unidos, uma certa paz e liberdade religiosa. Mas o que eu estou vendo para os meus netos é um mundo bem mais violento. Mas é a geração deles, eles vão ter que viver nessa geração. Então, pensando naquilo que eu poderia falar para os meus netos, de convicções profundas, Deus me trouxe para Mateus capítulo 5, versículo 43, onde diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Uma das coisas que eu posso falar com os meus netos com convicção profunda é que Jesus nunca nos dá permissão para odiar. Nunca. O ódio não nasce em Jesus. O ódio não combina com Jesus. E Jesus nunca vai falar comigo ou vai falar com eles. Agora, filho, você pode odiar esse tipo de pessoa. Você pode odiar essa religião. Você pode odiar esse povo. Você pode odiar essa posição política. E as pessoas que defendem essa posição política. O problema com o ódio é que não nasce em Deus o ódio que o homem usa. O ódio divide pessoas. E Deus que tem toda a razão para odiar, não usa o ódio para controlar pessoas. Ele manda chuvas sobre os bons e os maus. Sobre os justos e injustos. Então, uma das coisas que eu posso dizer para meus netos e eu posso dizer para mim e com muito respeito eu também posso falar com você Jesus nunca vai inspirar você a odiar. O ódio não combina com Jesus. E agora Jesus vive em você. Então, o ódio não combina com você. Não use o ódio como se fosse uma solução. Porque ódio é o que faz o mundo pior. Vamos orar mesmo pelas pessoas que estão usando o ódio na política, nas guerras, na religião. Vamos orar que cada um de nós aceite o desafio de ouvir Jesus. a sua voz aqui nesse trecho, mas também ouvir a voz dele dentro de você. Eu tenho certeza absoluta. Se você perguntar para Jesus se você pode odiar alguém, você não vai ouvir ele durante o resto da sua vida. Ele nunca vai falar. Filho, pode odiar essa pessoa. Ele não vai falar isso. Ele já falou aqui que a gente tem que ouvir a voz dele agora. Que ódio não combina com ele. E agora, ódio não combina conosco porque ele vive em nós. Ainda estou preocupado com esse mundo e o futuro dos meus netos. Me parece que para os meus netos o mundo vai ser bem mais duro. Mas creio que Jesus dentro dos meus netos é suficiente. E eles vão amar. Meu sonho é ver os meus netos viver Jesus melhor que eu vivo Jesus. Eu espero que eles possam ser crente muito melhor que eu tenho sido. Mas eu sei que eu posso dizer para eles ódio não combina com você porque Jesus vive em você. Eu sei que Deus. Eu sei o que você tem que viver. Obrigado.